Bom dia, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula, vamos para mais um momento da gente aprender bastante. Como é que vocês estão? Estão todos bem, saudáveis? Espero que sim, a pró está bem. Aqui quem fala é a pró Iane, a pró do primeiro ano. E aí, crianças, vamos lá para mais um momento de aula. Então, lembrando dos combinados, né? Deixar o ambiente bem agradável, bem gostosinho para vocês aprenderem tudo o que tem que aprender hoje, tá certo? Então, vamos lá? A gente vai começar com uma história de uma autora que vocês já conhecem, a pró já falou dela com vocês, né? É a Ruth Rocha. E o nome da história que a pró vai ler para vocês hoje é Quem Tem Medo de Monstro? E aí, alguém tem medo de demonstrar? Vamos lá. Olha. Olha. Era uma bruxa malvada que assustava, só um minuto, que assustava a criançada com seu horrível e deu ruído. Olha que bruxa. Mas o que ninguém sabia é que ela também sofria. Tinha medo de bandido. Era um bandido terrível e era muito temível a sua voz de trovão. Mas ele tem um segredo. É que ele também tem medo. Medo de bicho papão. O bicho papão é um chato, faz barulho e espalha fato. Amedronta e desacata. Olha. Mas, na verdade, coitado, ele está muito apurado, pois tem medo de pirata. O pirata é tão danado, ruim, tinhoso, malvado, que a gente até fica pasma. Mas o que é mesmo engraçado é que ele é apavorado de medo de ver fantasma. O fantasma, que arrepia, a gente até sente frio com seu jeito infernal. Mas, para dormir, ele custa. Mexe, remexe, se assusta, tem medo de lobo mau. O lobo mau é um perigo, seja amigo ou inimigo. Prega susto, volta e meia. Mas ele é um pobre coitado. Vive sempre apavorado por monstros de cara feia. E o monstro, que coisa horrível. Apesar de ser horrível e parecer valentão, não tem nenhuma maldade. Toda a sua ansiedade é de medo do ladrão. E o ladrão, que é tão valente, mete tanto medo na gente e a polícia desacata, vive sempre tão azedo, porque ele morre de medo de tudo quanto é barata. Você tem medo de quê? Bicho-papão, fantasma, bruxa, barata? Todo mundo sente medo. E você sente medo de quê? Conta aqui para a Pró, de que é que você sente medo? A Pró tem medo de algumas coisinhas, assim, alguns bichinhos, né? E vocês têm medo de quê? Vamos lá. Para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente já leu uma história, né? Para a gente começar a nossa manhã bem legal. Agora a gente vai para mais um momento de acolhida, que tem um pouquinho a ver com a nossa aula de hoje, tá certo? Então, a Pró quer convidar você a pensar qual é a brincadeira que você mais gosta de brincar. A Pró colocou aqui, ela brincando de uma brincadeira que a Pró ama, desde quando era criança, que é pular corda. A Pró ama pular corda. Quem aí gosta também? A Pró também ama brincar de baleado, né? Lá na escola, a Pró gosta demais de brincar com as crianças na aula de educação física. No dia das crianças, a gente faz aquela competição de baleado. Quem aí gosta de baleado? Sete pedras, esconde, esconde, né? E aí a Pró colocou algumas brincadeiras aqui na tela, que são brincadeiras cantadas, né? A brincadeira de pular corda, por exemplo, tem, né? A gente canta uma musiquinha, que é assim, ó. Um homem bateu em minha porta e eu. Abre, senhoras e senhores, põe a mão no chão. E aí a gente vai pulando e vai fazendo tudo que a música fala, né? Aí fala, senhoras e senhores, pulo de um pé só. Aí a pessoa tem que pular de impressão. Então é uma brincadeira que tem música, né? Pra gente fazer os movimentos. Outra brincadeira também, né? É a Adoleta, né? Que faz aquela roda e a gente vai brincar. Adoleta, lê petit, petit, pô lá. Quem aí já brincou de Adoleta? Joia! Tem também a do pisapé, né? Que é o chocolate nestreito. Tem a musiquinha, pra eu não lendo direitinho, mas eu sei que tem a musiquinha. Porque eu vejo as meninas lá na escola brincando. Eu sei que tem a musiquinha. Se você souber, fala pra gente aí qual é a musiquinha da brincadeira do pisapé, certo? Tem também brincadeiras de roda e aí brincadeiras de roda diversas, né? Com diversas músicas. Ciranda Cirandinha, Atirei o Pau no Gato, Tombinha Branca, né? Diversas músicas, né? Brincadeiras de roda. E tem musiquinhas muito legais, certo? E aí, ó, né? As músicas cantadas, né? Durante as brincadeiras, elas são conhecidas como cantigas, né? E aí a Pro colocou aqui a imagem, ó, de uma roda, né? E provavelmente eles estão cantando alguma cantiga, né? E aí essas músicas, essas cantigas, elas são passadas de geração em geração. O que quer dizer isso, Pruno, né? Quer dizer que a vovó da Proiane, ela aprendeu e aí ensinou pra mamãe da Proiane. Proiane aprendeu, brincou quando era criança, até hoje brinca também. E aí Proiane vai ensinar pra filha dela. E a filha da Proiane, né? Vai crescer, vai brincar, né? Vai ensinar pra outras pessoas. Quando ela crescer, se ela tiver filho, ela também vai ensinar essas músicas. E aí a gente vai aprendendo. E aí como essas músicas, como essas cantigas de roda, né? Elas são passadas de geração em geração. Pode ser que em uma cidade ela tenha uma letra, né? Ela tenha uma versão. E em outra cidade ela vai ter outra, né? Por exemplo, essa do gato, né? Tirei o pau no gato. Tem lugares que canta ela de outras formas, né? A música da Pombinha Branca. Então, dependendo do lugar, né? Vai ter uma versão diferente, né? Porque as pessoas foram ouvindo, aí vão mudando uma palavrinha ou outra. Vão acrescentando palavras, vão tirando, né? Vão mudando algumas coisas. Porque são músicas, são cantigas de domínio popular, né? O que quer dizer isso, Pro? Quer dizer que não tem um dono, né? Não tem um autor. A gente não sabe quem criou essa música, né? As pessoas foram cantando, foram passando de pai pra filha, de mãe pra filha. E aí, chegou até a gente hoje. A gente não sabe dizer quando foi que ela foi criada e nem quem criou. Por isso que é de domínio público, né? E aí não tem uma letra fixa, né? Cada um, cada lugar vai variar a letra da cantiga de roda. E aí, ó, pensando nisso, a Pro trouxe aqui pra compartilhar com vocês, né? Lá na história que a Pro leu, lá no início, de quem tem medo, tinha um lobo na história. Que lembra? Tinha um lobo e ele tinha medo, acho que de barata, não foi? Ou foi de fantasma, alguma coisa assim. Depois você volta lá no vídeo, se você estiver no YouTube, pra você ver qual era o medo que o lobo tinha, né? E aí, quem aí já brincou dessa brincadeira? A Pro amava, quando era criança, brincar com essa brincadeira. De, vamos brincar, né? Vamos passear no bosque, enquanto o seu lobo não vem. E aí, quando a Pro era criança, a Pro não cantava, vamos passear. A gente falava, vamos brincar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Então, vejam como já mudou, né? Tem lugares que cantam, vamos passear. Tem lugares que cantam, vamos brincar. É a mesma coisa, né? Só mudou uma palavrinha. E aí, vamos lá, então? Vamos brincar? Vamos cantar aqui com a Pro, ó. Vamos passear no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos brincar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Aí, tem uma criança, né? Que vai representar o lobo. E aí, ele vai ficar escondido. Vai falar, não! Tô me arrumando! E aí, a cada vez que as crianças, né? O grupo de crianças que estão passeando, pergunta pro lobo, né? O que é que ele tá fazendo? Ele diz, né? Uma coisa que ele tá se arrumando. Aí, ele fala que tá arrumando cabelo, tá vestindo a roupa, tá calçando sapato, tá colocando chapéu, tá colocando cinto, tá colocando a gravata. Até que chega um momento que a gente não sabe, né? O lobo que vai decidir. Ele pode decidir na primeira vez, na segunda, na quinta. E ele decide a vez. Até que chega um momento que o lobo fala. Que, aí a gente pergunta, né? Tá pronto, seu lobo? Aí, ele fala, tô e vou comer todos vocês. E aí, ele sai correndo atrás das outras crianças que perguntaram. E vai brincar, tipo, pega-pega, né? Quem o lobo pegar, a criança que o lobo pegar, né? Vai ser o próximo lobo da brincadeira. E aí, a brincadeira vai continuando, não tem fim. Até a hora que a mamãe e o papai chamam pra vocês pararem de brincar, né? E aí, já brincou? É muito divertido essa brincadeira, né? Pois é. Então, agora a gente vai assistir um vídeo que fala, canta essa musiquinha, certo? Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, tô pegando o pente. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou escovando o pêrolo. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Não, estou vestindo a bermuda. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou pertinho do jardim. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, estou comendo abacaxi. Abacaxi. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Tá pronto, seu lobo? Claro, já estou aqui. É... Socorro! 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 Calma aí, esse lobo não é de nada. Só come marmelada, só come marmelada. Calma aí, esse lobo é do seu amigo. Não há nenhum perigo, não há nenhum perigo. Calma aí, esse lobo não é de nada. Só come marmelada, só come marmelada. Calma aí, esse lobo é do seu amigo. Não há nenhum perigo, não há nenhum perigo. Calma aí, esse lobo é de nada. Só come marmelada, só come marmelada. Calma aí, esse lobo é do seu amigo. Não há nenhum perigo, não há nenhum perigo. E aí, gente? Vocês curtiram essa musiquinha da brincadeira, né? Vamos brincar, passear no bosque enquanto o seu lobo não vem? Pois é. Utilizando essa música, né? Que eu já sei que vocês ouviram a pró cantando, né? A pró tentando cantar. Vocês viram o vídeo, né? Com a letra da música. Agora, a gente vai explorar os tipos das letras, né? E a gente já viu nas aulas anteriores, né? Que nós temos o alfabeto, que ele é composto por 26 letras, que tem consoantes, alfabeto, né? Já na última aula sobre isso, a pró mostrou pra vocês, né? O alfabeto, como ele pode ser diferente. Como nós podemos registrar, né? Escrever uma mesma letra de uma forma diferente, né? Com uma letra, um tipo de letra diferente. E aí, nessa aula, nós vamos abordar isso, certo? Essa aula é a aula de número 26, né? A aula de linguagem, tá certo? E aí, ó... O que a gente vai aprender na aula de hoje, né? Nós vamos aprender a nomear as letras do alfabeto, né? E a recitar esse alfabeto em ordem, certo? Lembrando do que a gente já viu nas aulas anteriores, tá certo? Nós também vamos identificar os sons das letras e a sua escrita, tá joia? Então, de olho no texto. Em que texto, pró, é que nós vamos ficar de olho? Nós vamos ficar de olho no texto da música, né? Que nós cantamos na cantiga de roda, na brincadeira cantada, né? Na música da brincadeira cantada que nós acabamos de cantar. Então, aqui a pró colocou pra vocês verem, minha pró já colocou no slide todo, pra vocês visualizarem a letra da música, né? Lembrando que a pró falou com vocês que a letra dessa música, ela vai mudar de região pra região, né? Porque não tem um... A gente não sabe quem criou e aí cada pessoa que vai cantando vai mudando, né? Vai alterando alguma coisa. Então, aqui, essa parte aqui que tá bem mais escura é o título da cantiga, né? O título da música. Vamos brincar no bosque. Vocês sabem o que é bosque? Bosque é como se fosse uma floresta, uma mini floresta, né? Que tem plantas, né? Árvores comestíveis, né? Com frutas, né? Árvores frutíferas, na verdade, né? Então, é como se fosse um jardinzinho, certo? Então, aqui, a gente vê as estrofes, ó, da cantiga. Vamos contar quantas estrofes ela tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrofes, certo? Então, a Pro vai cantar e aí vocês vão acompanhando. Se você estiver na televisão e você conseguir ir acompanhando com a Pro, tudo bem. Mas não fiquem muito perto da TV, né? Só agora, enquanto a Pro tá fazendo atividades com vocês, pra não prejudicar a visão de vocês. Combinado? Então, vamos lá, ó. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou botando a calça. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou colocando o colete. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou botando o casaco. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou botando o chapéuzinho. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou colocando as meias. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou com fome. Vou comer todos vocês. Perceberam que enquanto a Pró estava lendo, cantando a música, a Pró foi acompanhando com o cursor aqui do rostinho feliz. A Pró foi acompanhando. Cada trechinho que a Pró ia cantando, a Pró foi acompanhando. Vocês conseguiram fazer a leitura junto com a Pró? Vocês foram percebendo que cada palavrinha que a Pró falava tinha um som, tinha uma escrita também diferente. Agora, se a Pró pedir para vocês encontrarem a palavra brincar, procurem aí no slide da Pró onde vocês podem encontrar as palavras brincar. Tem várias, né? Encontra aí uma palavra brincar para a Pró. E aí a gente vai contar depois quantas palavras a gente pode identificar com essa... Quantas palavras brincar tem na cantiga, tá joia? Vamos lá? Ó, a Pró vai marcar aqui, ó. Vamos contar quantas tem, ó. Vamos brincar. Olha só. Vamos brincar. Ah, já tem outra aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então a palavra brincar aparece sete vezes na cantiga de roda, né? Toda vez que a gente fala vamos, vamos brincar. Aí tem a palavra brincar aqui, certo? Vamos ver outra palavra. Olha, lobo. Quantas palavras lobo nós conseguimos identificar na cantiga de roda. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então nós temos doze palavras lobo na cantiga, né? E aí quando a gente for cantar, ó, vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Então a Pró vai cantar mais uma parte e aí você vai identificar ou você vai ler. A partir do que você já sabe da música de cor, você já vai ler essa palavrinha, ó. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, seu lobo está. Então isso aí é uma leitura que vocês fazem de memória, certo? Aí a Pró trouxe aqui para vocês, ó. A mesma música para a mesma letra será... Olha só o título, tá igual, ó. Igual ao anterior. Vocês estão percebendo? O que foi que mudou? Mudou o formato da letra, né? Aqui nesse slide a Pró estava mostrando para vocês a letra da cantiga de roda usando a letra bastão, né? A letra maiúscula, o alfabeto maiúsculo. Nesse aqui a gente está usando a letra de imprensa, né? Que é aquela letra que a gente vê no computador, que a gente vê nos jornais, na revista, nos livros, né? Nos livros de adulto a gente vê as palavras escritas assim. Na bula do remédio, né? Na rua, quando a gente vê nas placas, as letras, né? São escritas assim com o alfabeto de imprensa, né? A letra de imprensa. Mas é a mesma música, né? É a letra da mesma música. E aí vocês lembram que a gente viu, ó, a palavra bosque tá aqui. Mas percebam, ó, que esse bosque daqui, ele tá diferente, né? Escrita, tá diferente. Só que é a mesma palavra, né? A gente vê que o B aqui é um B maiúsculo, né? Ó como ele é diferente. E aqui a gente vê o B minúsculo, né? Então, toda vez que nós virmos, né, no texto esse B aqui, a gente vai saber que é a letra B, né? Por que a gente evita, muitas vezes, enquanto a gente tá dando aula pra vocês no primeiro ano na educação infantil? Porque, pra vocês que estão aprendendo a ler, é bem mais fácil ver o alfabeto dessa forma, não é? Então, aqui a gente vai treinando o nosso olhar pra identificar a letrinha, né, e fazer a letrinha dela corretamente. Então, aqui a próxima, a palavra bosque. Vamos contar quantas vezes a palavra bosque aparece? Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se a pró pedisse pra vocês procurarem aí a palavra brincar que nós vimos no slide anterior, você conseguiria? Vamos cantar com a pró pra ver se você consegue identificar a palavra brincar. Vamos lá, ó. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou botando a calça. Na segunda estrofe, ó. Vamos brincar no bosque. Então, ó, como você já sabe a letra, você já vai, ó, na palavrinha que a pró tá falando, né? E aí, eita pró, a senhora trouxe um outro slide diferente agora, que tá tudo abandonado. Vocês estão conseguindo ler a música? Ó, ó. É a mesma música, só que agora a pró trouxe uma outra escrita, uma outra letra, tipo de letra, né? Que é a letra cursiva. É aquela que nós escrevemos, ó, com a nossa mãozinha, né? Que é a letra da mamãe, do papai da pró, né? Tem criança que quando tá aprendendo a escrever com essa letra, fica assim, encantado com a escrita da pró, né? Porque a pró lá, na hora que tá escrevendo uma cartinha pra mamãe, né? A pró escreve com essa letra cursiva, né? A letra de mamãe. Mas tem o mesmo texto que nós vimos nos slides anteriores, né? É a mesma música, ó. Será que agora a gente consegue identificar de novo a palavra brincar? Vamos tentar, ó. Vamos brincar no bosque, ó. Brincar e bosque, certo? Então, é a mesma escrita, a mesma palavra com escritas diferentes, né? O mesmo texto com letras, tipos de letras diferentes. A pró mostrou lá o primeiro, foi com a letra bastão, esse aqui, ó. Depois a pró mostrou pra vocês a letra de imprensa, né? Que tá na revista, nos jornais, nos livros. E a letra cursiva, né? Que é aquela que nós escrevemos à mão, né? Nós pegamos o papel e escrevemos na resposta da atividade e tal, certo? E aí, ó, a pró aqui marcou outra palavra, né? Que a gente vai cantar e vai fazer a leitura dela, certo? Vamos lá? A gente já sabe que é a mesma música, então vamos começar, ó. Vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está, ó. Essa palavrinha é a palavra está. Seu lobo está, estou botando a calça, né? Então, quantas palavras está tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá certo? Aparece seis vezes a palavra está. E aí, aqui a própria dizendo pra vocês o alfabeto, né? E as diversas escritas que a gente consegue fazer desse alfabeto. Os tipos de letra, né? Que a gente consegue identificar e escrever com ele. Então, aqui é a primeira, que a Pró mostrou lá no primeiro texto da cantiga, ó. É a letra de imprensa. Essa aqui de baixo, ó, maiúscula, né? Letra bastão, maiúscula. Aqui embaixo é a letra maiúscula, só que é a cursiva, né? Aqui a gente está vendo, ó, a letra, o alfabeto com a letra minúscula, né? A letra de imprensa. E aqui, ó, o alfabeto minúsculo, cursivo, ó. Certo? Vamos fazer a leitura do alfabeto? Vamos lá? Só vai colocar aqui no slide. Vai ficar maiorzinho pra vocês verem. Então, vamos lá, ó. A letra A, B, C, D, E. Perdão, eu ia poder um clique. A letra F, né, com som de E. A letra F, com som de C, ó. G. H. Olha como é diferente essa escrita do H, ó. A letra I. A letra G, ó. J, né, com som de G. A letra K, a letra L, né, 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 olha. A letra O, P, Q, ó, E. C, C, T, U, V, W, X, Y e o Z. Certo? Percebam, ó, só muda a estrutura da letra, né, o traçado da letra, né. Então, aqui a gente percebe esse A, ó, ele tem um traçado, o A cursivo vai ter outro traçado. Então, requer de vocês, ó, uma coordenação motora. Então, vocês têm que fazer muito trabalho manual, brincar de massinha, cortar, né, pra que vocês façam o traçado da letra de uma forma bem bacana, né. Então, tem que fazer o traçado da letra com bastante cuidado, porque senão pode se transformar em uma outra letra, né. Por exemplo, aqui, ó, a letra I, né, que é o nome da Proiane. Quando a Proiane tá na idade de vocês pra aprender a fazer essa letrinha, a Proiane precisou treinar bastante. Então, aqui a Pro tem a letra I, e olha aqui essa letra aqui, a letra T, como elas são bem parecidas, são bem parecidas. Então, se a gente não tomar cuidado com a letra cursiva, ela pode representar, indicar uma outra letra, né. Então, a gente tem que fazer o traçado bem direitinho pra gente representar aquela letra que nós desejamos, certo. A letra M também, ó. Então, ela tem a quantidade de tracinhos de perninhas, né, que as crianças se chamam, diferente da letra M, ó. Então, a gente tem que fazer o traçado certinho, né. Outra coisa, outra letra aqui, ó. A letra F, que é a letra T, ó. Percebam que ela só tem, diferente da letra T, o tracinho que corta ela no meio, né. Então, a gente tem que refletir qual é a letra que quer escrever, o que tá faltando, pra gente não fazer uma letra que a gente não quer representar, certo. E aí, a Pro trouxe aqui, ó, os nomes, né. Então, a gente pode escrever diversas coisas com esses tipos de letra. Então, a gente faz, né, como a Pro já falou, tem livros, tem placas, né. Aqui, por exemplo, no nosso cartaz da Prefeitura, ó, tem diversos tipos de letras diferentes, né. E aí, a Pro trouxe aqui algumas fichas com nomes escritos com tipos de letras diferentes, né. Então, tem aqui Roberto Soares, né, com a letra Bastão. Roberto Soares com a letra de imprensa e Roberto Soares, ó, com a letra cursiva. Percebam que é o mesmo nome, só que mudou o traçado das letras, né. Vejam que a gente consegue identificar mais facilmente as letras com esse tipo aqui, ó, com esse tipo de letra. Com a cursiva, elas ficam mais juntinhas, né. A gente precisa fazer, escrever as letras juntinhas uma da outra, seguindo, né, a sequência das letras na palavra. Também estiveram em Mariana Ribeiro, ó, também com os três tipos de letras. Então, se você aí, né, a Pro já tá trabalhando com vocês esses tipos de letras na escola, vocês podem ir tentando fazer a fichinha de vocês com o alfabeto Bastão e com a letra cursiva, tá certo? Eu tenho certeza que as prós de vocês vão mandar uma ficha pra vocês, pra vocês irem fazendo o nomezinho de vocês dessas duas formas, tá bom? A de imprensa é só pra vocês lerem, né, as crianças ainda não conseguem escrever direitinho essa letra, mas pra vocês lerem. Combinado? A Pro trouxe aqui um jogo, tomara que dê tempo, será que vai dar tempo? Ah, eu vou ver se vai dar tempo. A Pro vai projetar aqui rapidinho pra gente jogar um jogo bem rapidão. Vamos lá, ó. A gente vai organizar o alfabeto, certo? Então, aqui ó, qual é a primeira letra do alfabeto? É a letra A. Então, não tá a letra A na frente, a Pro vai colocar. Depois do A vem o B. E depois do B é a letra? Ó, C. Depois da letra C é a letra? B. Depois da letra E. E agora? Tá errado ainda. É a letra? P. Ó, tudo certinho. A, B, C, D, E, P, G. Depois do G vem que letra? H. 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 Depois do H é a letra? I. Ó, H, I, J, K, L, M, N. Ó, H, I, J, K, L, M, N. E depois do N, vem que letra? Vem a letra? Vem a letra? Ó, ae, tá aqui, elas botaram uma letrinha. A Pro vai colocar esse aqui. Ó, vem a letra O. Depois? N, N, O. P. Depois? P. Rê. Si. E a letra? P. Joia. Depois do T. Si. T. U. Ó. U. V. X. W. X. Y. V. Ó. U. V. W. X. Y. Z. Beleza, gente? A Pro espera que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto